Casa Zeny, porque tudo que você procura está aqui. Vem pra Casa Zeny, são mais de 15 mil itens para a sua casa, cozinha, produtos de decoração e muito mais. Que loja incrível, Gabriel, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, muito obrigado. Convido a todo mundo a vir conhecer a gente aqui na rua Toyota 1549, bem em frente ao supermercado Bistec. Produtos para casa, cozinha, me fale um pouco mais. Sim, a gente trabalha com toda a linha industrial, até a linha caseira mesmo. Você quer montar o seu negócio, faça o orçamento aqui com a gente. Cozinha, padaria, lanchonete, tudo, tudo a gente tem aqui. Inclusive assistência técnica de eletrodomésticos e panelas. Conceito de panelas também e assistência técnica e eletrodomésticos. Pode vir que a gente oferece o melhor serviço aqui. Olha só que coisa incrível para esta semana as ofertas da Casa Zeny. Para esta semana, para você aproveitar, tem filtro de barro São João, capacidade para 4 litros, é o legítimo por R$ 99. Só R$ 99, tem kit espalhador fogão Fischer, 8 peças, por apenas R$ 130, só R$ 130, é o original, você não pode perder. Nesta semana, fogão quatro bocas cooktop por R$ 299, ele é incrível, gente. Só R$ 299, para fechar o pacote de ofertas, nesta semana tem cilindro para massa, 28 centímetros, por apenas R$ 79,90. E aqui eu posso parcelar no cartão em até oito vezes, ou à vista, tem um super desconto, Gabriel? À vista tem um descontinho, sim, parcelamento até em oito vezes, sem juros. Casa Zeny, na rua Tuiuti, número? R$ 1.549. Telefone da loja? R$ 3227-374. Vem para a Casa Zeny, porque tudo que você procura está aqui. R$ 3227-374.